Olá, amores! Hoje eu vou estar aqui colorindo esse livrinho, tá? Da Bela e a Fera. Eu deixei já separado essa imagem aqui pra colorir, porque a nossa amiga Vanessa Tenório, quando me viu mostrando esse livrinho, ela pediu que eu colorisse essa imagem pra ela, tá? Então, já deixei aqui separada pra gente colorir. Hoje os lápis escolhidos, né, eles não estão aqui, eu já deixei ali separado. Nas bandejinhas, que é o Tris Megasoft, eu tô usando a caixa de 48 cores, tá? E eu tenho a de 72 também, mas eu peguei a de 48 cores, porque os que eu vou usar, essa caixa, é o suficiente, tá? E vou estar usando ele hoje, tá? Deixei aqui um pincel, um blender e uma borracha, que a minha já tá pequenininha, tá? Pra, se houver alguma necessidade, estar aqui por perto. E meu amiguinho também, que é meu apontador da FIS, tá? O manual. Que, se eu precisar também, ele vai estar aqui pra fazer as pontas. Deixei embaixo um papel cartão, que era de um caderno, né? Pra poder colorir. Então, acho que eu vou estar começando pela estante, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar usando esse aqui. Esse aqui é o cinza escuro, tá? Da Tris. Esses tem cor. Então, a parte da estante, toda ela, tá? As prateleiras embaixo, todos os detalhes dela, vai ser com esse lápis aqui. Não vou estar fazendo nenhum sombreamento aí, tá? Eu vou estar fazendo um colorido bem simples mesmo. Então, vai ser toda assim, nessa cor, tá? Então, em alguns lugares, eu posso estar usando o lápis mais leve. Em outra parte, eu posso estar fazendo ele mais forte. Então, vai ser só ele, tá? Eu vou estar manchando aí essa estante, mas com um lápis só. Vocês podem estar usando um lápis marrom, bege. Pode estar usando o colorido também, um azul, um rosa. A estante é de vocês, o ambiente é seu. E você vai estar decorando a sua estante da maneira que mais lhe agradar, tá? Faz de conta que é o seu quarto, ou a sua sala, ou o seu escritório. E você tem lá uma estante que você comprou na cor que vai combinar com a sua decoração. Aqui é a parte de dentro da estante, a parte da madeira. Então, aqui eu vou estar fazendo mais levinho. Fazer a parte da madeira dentro, tá? Então, vou estar fazendo mais de leve. As barras eu vou estar fazendo mais escuro. Eu vou estar virando aqui pra me facilitar, tá? Aqui eu vou estar fazendo mais de levinho, mas vou estar usando apenas um lápis, gente. Um lápis dá pra você fazer meio tom, um tom forte, um tom mais claro, um tom mais escuro. Então, dá pra você usar, controlando aí a intensidade que você vai colorindo. Dá pra você usar ele em pelo menos três tons. Tá? Então, aqui. Voltando aqui pra dar uma acertada aqui no colorido. Posso escurecer um pouco mais a nossa estante aqui, ó. E vai mais ou menos até aqui, porque ali já tem um livro mais alto. Também aqui não precisa ser toda da mesma cor, porque os livros, o sombreamento aí vai mudando. Aqui já é a faceta da parte da frente da madeira. Já vou estar fazendo com mais peso na mão, tá? Isso eu vou fazer na estante inteira, tá? Vou só fazer mais isso aqui com vocês. Aí vocês já sabem, né, que essas facetas da frente da madeira, eu vou estar pesando bem a mão. E o restante da estante, eu vou estar fazendo mais clarinho, que é o interior dela. Tá certo? E é isso. Bom, gente, agora eu vou passar pros livros. Os livros, assim, ele tem vários detalhes, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem esses detalhes aqui na frente. Então, eu vou estar colorindo os detalhes, tá? Vou colorir desse. Desse aqui. Vou estar fazendo só os detalhes por enquanto, tá? Depois eu vou pro livro propriamente dito. Vou estar... Deixa eu ver esse aqui. Vou estar fazendo com esse azul. É, aquele lá eu fiz com o dourado, né? Vou falar pra vocês aqui. Esse aqui é o azul real. Olha. A gente pode estar fazendo alguns com prata. E a gente vai aí variando... Os detalhes. Pra não ficar todos os livros na estante com a mesma fachadinha ali. A gente vai variando. Vai mudando. Vai inventando aqui, ó. Esse aqui tem um quadradinho maior. Esse quadradinho eu tô fazendo de vermelho. Tá? Esse aqui também, ó. Vou estar fazendo de vermelho. Tem mais alguns ali? Vamos, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui a gente faz de verde. Tem outro ali que também tem um negocinho aqui, pequenininho. O enquanto eu tô fazendo de verde. Vou usar esse amarelo aqui. Nesse aqui, ó. E agora a gente vai nos livros propriamente dito, né? Então, a gente pode tá aí fazendo cores diferentes, né? Então, a gente pode tá usando várias cores aí. Tá tão longe, né, gente? Várias cores aí pra tá fazendo os livros. Então, a gente pode usar todas as cores aí da caixa. Pode usar só algumas. Pode fazer uma biblioteca assim com um pouco colorido. Como a gente também pode usar muito colorido. Então, aí vai depender do gosto de cada um, tá? Eu só tô dando um exemplozinho aqui de colorir, mas a gente não necessariamente precisa fazer igual a que eu estou fazendo, tá? Tô fazendo esse aqui também. Tô com esse lápis aqui, tô fazendo aqui em ordem aleatória. Também não vou tá colorindo todos os livros aqui com vocês, porque é cansativo, né? É só um preenchimento de livro, cores variada. Vocês aí, se tem um livro que tenha esse desenho, que tenha esse aqui, Então, é só colocar aí o livro que vocês gostem. De repente, vocês têm um livro aí que vocês não gostem. Vocês já sabem a capa do livro, vai fazendo de conta que eles estão aqui nessa estante, né? Então, vocês sabem aí os livros que vocês têm. Colorindo. Aqui também, ó. É o lado do livro, então. Nada mais justo que eu faça dessa cor. Vou tá colorindo aqui um de vermelho. Eu acabei não fazendo, ou fiz aqui. Fiz, mas ficou tão fraquinho. Que é o prata, né? Achei que ficou tão, tão fraquinho. Tá quase parecendo aqui pra mim. O prata ficou meio... Meio apagado. É, esse aqui eu vou tá fazendo de vermelho. Então, eu vou tá salpicando aqui. Amarelo, laranja, vermelho, verde aí nessas publicações que estão na biblioteca. Que estão na estante. Ó, Jesus. Assim vocês ficam aí me xingando, né, gente? Não tô mostrando é nada. Apesar de que é um colorido... Tranquilo, né? Mas vocês estão assistindo o vídeo e vocês querem ver o que eu tô fazendo. Não ficar olhando aleatoriamente pra uma página assim. Sem nada a ver, né? Aqui também é o lado da... Da publicação aí do livro. E vamos lá colorir, né? Aqui eu vou tá fazendo até um pouco mais clara do que ali do... Do lado. E vocês podem tá fazendo da mesma cor, ou tá fazendo mais escuro. Tá? Deixa eu fazer mais alguma coisa vermelha aqui. Esse aqui que eu já fiz ali de verde. Poderia também estar fazendo ele com verde mais escuro, já que eu já fiz uma barrinha verde ali. Mas não tem nada a ver, gente. O livro é seu e a imaginação é sua. Então, você vai brincar aí com as cores pra colorir os seus lindos livros na biblioteca. Então... Fazendo aqui... Esse desenho ele não vai ter o final da página, tá? Então, por isso eu tô parando aqui. Tá? Ele vai, ó, descendo aqui, deixando uma faixinha aí do papel, tá? Não estou indo até em cima. Acho que eu vou tá fazendo mais um aqui, gente. Tá? A gente quiser também é só usar o blender aqui. aqui para poder harmonizar as cores, vou usar o amarelo mais claro aqui, eu só vou fazer só essa cor gente, porque senão o vídeo fica grande demais com muita repetição, porque eu estou aqui fazendo um livro, livro é tudo livro eu vou samiar cores para todos os lados não é uma biblioteca organizada por cor, ele é uma biblioteca organizada por tamanho por cor e por seleção de alguns livros, vou pegar um verde aqui, deixa eu ver se eu pego mais escuro ou mais claro, vou pegar esse mais escuro tá, e vou estar fazendo, daqui a pouco eu volto com os livros todos prontinhos aqui, tá bom, agora eu vou passar para essa parte daqui, que eu vou estar usando o dourado tá Vamos lá. Então, a pintura aqui das folhas é dourado. Essa parte aqui de dentro, eu vou estar usando esse marronzinho aqui bem clarinho, não é dourado, é marrom. Esse aqui, no caso, é o ocre, tá? Ali, o livro, eu vou estar pintando ele de verde claro. Esse verde que eu usei aqui, tá? Então, ele vai ser verde. De vocês, pode ser a cor que vocês acharem melhor. Eu tinha pensado em fazer azul. Mas, já que eu vou fazer a roupa dele azul, porque, na verdade, ele tem uma roupa azul e eu quero fazer igual, aí não vai ficar muito legal, né? Quer dizer, eu não sei, né? Pelo menos, assim, do meu ponto de vista, ele tá todo de azul, com o livro azul na mão. Não é do meu gosto. Aqui também, ó, esses detalhes que aparecem aqui também, eu vou estar usando o dourado, tá? Então, assim, cada um vai fazer seu livro, né? Seu colorido, no seu modo de ver o colorido. Porque a gente, quando a gente colore, é uma coisa que vem da gente. Eu, desde que eu olhei pra esse livro, eu pensei em fazer o verde, essa cor aqui, esse verde aqui, o azul. Mas, analisando o desenho num todo, eu pensei, bom, já que eu vou estar fazendo a roupa dele azul, Então, é melhor eu estar usando uma outra cor pra fazer o livro. Como eu já tinha predeterminado na minha cabeça, verde ou azul, já que eu eliminei o azul, fui direto pro verde, tá? Eu não queria um verde escurão. Esse aqui, na verdade, é o verde claro. Tá? E colorido é muito de momento, gente. Muitas vezes a gente, é... Hoje tá colorindo, tá pensando em colorir deste modo. Mas, se de repente, você, por algum motivo, não colorir ele hoje, Vou colorir ele daqui uns dias, ou daqui uma semana, Pode ser que seu estado de espírito naquele dia, As suas ideias mudem, e você mude a cor que você já tinha predeterminado. Ou, de acordo com o que você vai preenchendo do colorido, Você acabe achando que, né, depois que já coloriu um pedaço, Que aquela cor que você tinha escolhido, Acho que não vai ficar tão legal, né, E você acaba mudando ali seu conceito. Então, aquilo vai muito do dia, Do seu momento. Então, colorido é uma coisa que vem de dentro, gente. Às vezes a gente colore o desenho... Opa, fiz errado aqui. Depois eu apago. A gente vê o colorido dos outros, acha lindo. E aí a gente vai fazer igual. Porque a gente tava sem ideia, né. Eu, às vezes, vejo, olho pra algum desenho, sim. Não vou dizer que eu não olho. Muitas vezes eu tenho a reação de copiar. Mas, na maioria das vezes, eu mudo muito. Mudo muitas coisas. Bom, gente. Eu separei aqui, ó, o vermelho cereja. E o vermelho escuro. O vermelho escuro eu vou fazer os detalhes. E esse vermelho cereja, eu vou estar fazendo o preenchimento do colorido. E alguns detalhes aí, uma sombra, alguma coisa no desenho, mais pra frente. Depois eu vou estar utilizando a outra cor. Então... Acho que eu não tô pegando aí. Aqui, ó, acho que até de uma vez eu já vou... Tá passando aqui, tá vendo? Aquele bem diferente aqui, ó. Tá vendo? E uns detalhes. Aqui é onde eu já... Já colori. Aqui também, ó. A gente vai colorindo e vai colocando aí um tomzinho mais escuro. E como eu tava comentando, é colorido, às vezes é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes a pessoa quer ver a gente colorindo ali e acaba fazendo igual porque gostou muito. E eu fico até exogiada com isso da pessoa de estar recopiando, fazendo igualzinho. Ai, eu fico muito feliz porque... Penso assim, bom, se a pessoa está fazendo igual, é porque ela gostou e eu acertei nas cores, né? Porque se a pessoa fez igual, é porque realmente ficou bonito. Se não ficasse bonito, ela não estaria colorindo dela igual. Isso me deixa bem feliz, bem lisonjeada, né? Com esse carinho de vocês e tá fazendo igual. Mas se for... Colocar aí nas redes sociais que... Colocar aí nas redes sociais que eu fiz, né? Não fez o colorido. Se puder dar os créditos a quem deu a ideia, né? Que no caso sou eu aqui, né? Eu vou ficar mais feliz ainda. Afinal de contas, né? A pessoa pegou a minha ideia, tá fazendo, tá apostando. Nada mais natural do que ela dar os créditos a quem ela pegou a ideia, né? Já colori bastante aí, já fiz bastante coisa. Não parece, né? Não parece, né? Não parece, porque... Como eu parei a câmera aí pra fazer ali a continuação dos livros, aquela coisa toda. Não parece que eu fiz tanta coisa assim. Mas sim, gente, eu já tô colorindo há bastante tempo. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer nesse colorido. É por isso que muitas vezes aí eu tô colorindo, eu paro a câmera e vou fazer. E muitas vezes, gente, eu nem daqui saio, eu continuo fazendo direto. Termino, ligo a câmera de novo. Vou colorindo com vocês. Eu sei de gente que não faz tudo num dia, tá? Desliga a câmera, continua um pedaço. Pra continuar aquele outro com vocês, eles vão fazer isso em outro dia e junta um monte de pedacinho de vídeo. Gente, é muito raro eu dividir vídeo, tá? Eu parar, continuar outro dia, outra hora. Eu faço tudo no mesmo dia, eu me mato fazendo vídeo. Às vezes eu faço um vídeo de oito horas ou mais. Às vezes vocês vão ver só meia hora de vídeo, uma hora no máximo de vídeo. Mas às vezes eu gastei um dia inteiro ali, ó, sentada, colorindo até não aguentar mais. Eu geralmente não faço junção de vídeo, colorir pedacinho com pedacinho. Depois juntar, não, gente. Eu faço vídeo direto. Já me perguntaram, quantos dias você leva pra colorir um desenho? Na maioria das vezes, gente, é só aquele dia que vocês estão vendo colorindo. Às vezes não foi naquele dia que eu postei. Vai ser no dia seguinte, eu vou postar o vídeo no dia seguinte. Mas o colorido, eu fiz tudo num dia só. Muito raro, a não ser aqueles que eu já posto eles. É um pedaço hoje, um pedaço daqui uns dias aí no canal. Esses eu fiz em etapas. Mas tirando disso, gente, meus vídeos são todos feitos no mesmo dia, tá? O colorido sai aqui todo num dia só. Eu não consigo estar aí gravando vários dias, fazendo isso vários dias, não, tá? E uma coisa minha, eu prefiro fazer todo num dia só, tá? As unhas dele, eu vou fazer de preto. É, vou fazer de preto. É que ele tá aqui segurando o livro. Gente, eu não tenho ideia de como esse... Tem mais algum aqui? Acho que não, acho que é só essas duas mesmo. Eu não tenho ideia da menor ideia de como vai ficar este colorido. Tá? Não tenho ideia, porque eu vou passar para o vestido aqui, vou estar usando o amarelo-limão. Eu não olhei esse desenho, não sei se tem. Acredito que não. Esse aqui em si, não, tá? Esse desenho aqui, eu acredito que nem tenha ele colorido. Então, eu não sei como ele vai ficar, tá? Realmente, não sei, não tenho a menor ideia de depois de pronto como vai ficar. Porque eu tô aqui inventando, gente. Tô criando aqui. Fazendo mais ou menos alguma coisa que eu dei uma olhada na internet, mas que o desenho é totalmente diferente, tá? Daquilo que eu vi. Só assim, o vestido dela, esse modelo de vestido, eu não vi. Não, nem procurei, nem... Quando eu comecei a colorir aqui, é que eu percebi que o vestido dela é bem diferente dos modelos que eu vi. Opa! Colô liberadinha, meio enjoado. Porque ela tem esse detalhe aqui no vestido. Então, eu vou estar fazendo esse detalhe um pouco mais escuro. Mas, não sei como é. Pode até ser ao contrário. Pode ser até que essa parte seja mais escura. E o detalhe seja mais claro. Não é? Deixa eu passar aqui pra ver. Terminar o desenho. Terminar esse pedacinho aqui com vocês. Será que eu comecei a fazer? Tá me guiar aqui. Conversando com vocês, né? Fica muito grande, né? Mas é aquilo que eu falei. Eu não tenho ideia de que cor é esse vestido aqui por aí. Essa parte aqui, ó. Eu vou estar fazendo com esse laranja. Eu vou parar por aqui. E vocês vão ver ele todo pronto. Gente, o vestido eu pintei com o verde limão. Eu fiquei na dúvida do que eu faria aqui na manga. Mas eu falei, não. Tem que ser tudo de uma cor só, porque faz parte do vestido. O detalhe eu pintei com esse aqui, que é o amarelo, sol. E os detalhes na roupa dela aqui, ó. Nessa parte da manga aqui. Eu fiz com amarelo. Tá? Então, esses foram os detalhes da roupa dela. Tá? A boca, eu vou estar fazendo, a língua no caso, vou estar fazendo de vermelho. Tá? Aqui, esse aqui é o vermelho mesmo. O vermelho mesmo. E... A... A boca vai ser vermelho cerejo. Tá? Aqui, ó. A boca. Eu vou estar usando o vermelho cereja, que é um rosa mais forte. Pra não fazer a língua e a boca tudo junto aqui, tá? Eu vou estar usando esse verde claro, pra fazer aqui, ó. O olhinho dela aqui, ó. Não sei por que, eu sempre gosto de fazer o olho verde. Tá? O cabelo, eu acho que eu vou usar esse aqui. Deixa eu ver. O cabelo dela, eu vou estar usando aqui o ocre, tá? Então, ela tá aqui, olha, com o rabinho de cavalo. Que, na verdade, ela não é loura, loura, né? Ela tem o cabelo amarronzado. E eu vou estar usando essa cor aqui, esse ocre, pra fazer o cabelo dela. Opa, gente, desculpa aí. É que eu quero me aproximar, né? Do desenho, que tá longe de mim aqui. A câmera hoje, eu tô colocando em uma posição mais distante. Aí, quando eu puxo pra perto de mim, vocês não conseguem ver. Tentar lembrar disso, pra não ficar aí tirando do foco, né? Eu vou começar a revistir aqui, ela é pequenininha também, né? Agora, a parte que eu acho mais difícil, tá? Que é fazer, agora, a fera. Eu vou estar fazendo essa parte aqui, ó. Que é um detalhe que ele tem aí. Que eu não sei até onde vai esse detalhe, né? Essa parte aqui, eu sei que eu vou estar fazendo de amarelo. É o amarelo mesmo, tá? E eu deixei essa parte aqui pro final. Porque é a parte que eu acho mais difícil. Eu já dei uma adiantada. A unha eu já tinha pintado com vocês, né? Eu só dei uma adiantada aqui, ó. Fazendo o nariz de preto. E essa parte aqui, que é o chifres, eu usei o marrom escuro, tá? O dente dele também, eu usei o prata aí, pra não deixar totalmente branco, tá? A sobrancelha dele também, eu vou fazer com esse amarelo. Só que eu vou fazer mais leve, de mais levinho, tá? Não tão forte como eu fiz ali na... Naquela parte da... Da barriga dele, aquele tecido ali. Meus amores, eu vim aqui pra consertar aqui um furo que aconteceu. Então, eu pensei que eu tinha desligado a câmera, mantive a câmera ligada, enquanto eu fazia as partes que não era pra ser vista no vídeo. E a parte que era pra ser gravada, eu desliguei. Então, eu terminei o colorido e vocês não conseguiram ver. Então, as partes que eu fiz, que foi o rosto, o pelo, as mãos da fera, eu usei pro rosto dele o amarelo, que foi o mesmo amarelo que eu usei aqui pra fazer a sobrancelha, só que eu usei mais clarinho. Pro rosto dele, eu usei o ocre, e em toda parte que eu comecei, eu comecei daqui do claro pro escuro. Então, eu comecei das pontas dos dedos pra lá. Então, daqui pra lá eu usei o ocre, o canela e depois o marrom. E esfumei com blender. Nos pelos aqui, do cabelo, e essas partes aqui do lado, e aqui na barba, que na barba eu fiz mais leve pra combinar mais com o rosto que tava clarinho, a mesma coisa. Eu fiz com ocre, canela e marrom. Tá? Daqui pra baixo e descendo aqui pra baixo. Foram essas cores. Nessa parte aqui, eu usei o azul céu. Não dei toda a cor do lápis. Eu passei uma de mão, voltei com uma segunda leve. Uma mão leve, tá? Na roupa dele, eu usei o azul claro. Passei o azul claro. Também sem forçar o lápis. E pra fazer as sombras que tem na roupa, que tem aqui, né? Eu usei esse aqui, azul. Que tá mais pra um azul marinho, tá? Desculpe aí as sombras, porque eu comecei de dia, era bem cedo. E já é noite, né? Essa hora, eu mudo já a mesa de posição, porque eu preciso que a luz fique diferente pra mim, porque agora a luz tá de costas e faz essa sombra toda, tá? Vocês me desculpem aí esse furo. Principalmente, a Vanessa Tenório, que me pediu o colorido, tá? Quer dizer, essa parte eu perdi, eu não tenho, porque ela não foi gravada, tá? Justamente quando eu pensei que eu estava gravando, eu desliguei a câmera e essa parte foi toda perdida. Eu colori com a câmera desligada, então, eu perdi todo o que, no caso, seria estar gravando. O fundo do colorido, eu fiz com esse giz pastel da Daiso, o fluorescente. Usei essa cor aqui, ó. Usei essa cor, tá? Aí, na câmera, dá a impressão que nem tá muito, assim, forte, mas ficou bem fortezinho, sim. É porque a câmera aí não tá mostrando muito bem, tá? Mas ficou bem mais forte do que isso. Ficou bem contrastante aqui. Ficou bem bonito, tá? Mais uma vez, gente, tô me retratando aqui, me pedindo desculpas pelo ocorrido. Vou prestar mais atenção pra que isso não ocorra, porque é desagradável, principalmente pra pessoa que pediu e acaba o vídeo ficando cortado, tá? Mas o colorido tá aí, tá? As cores foram essas que eu usei. Mais uma vez, desculpe, beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amores. Bye, bye.